Leva isso em um dia, quando achar o caminho de volta. Deixe que elas o guiem. Elas vão ajudá-lo a lembrar como era ser um homem bom. E o que era amar. É pela família que você deve prosseguir. Ser o que você é, tornar-se o que se tornou é uma mancha a memória dela. Eu tenho você, brother. Eu tenho você, brother. Eu tenho você, brother. Oh, brother, we can't go deeper than the ink beneath the skin of our tattoos. No, we don't share the same blood. You're my brother and I love you, that's the... You'd be a boy. We're living different lives, heaven only knows. If we'll make it back with all our fingers and our toes. Five years, twenty years, come back, we'll always be the same. If I was dying on my knees, you'd be the one to rescue me. And if you were drowned at sea, I'd give you my lungs and you'd be the one to breathe. I've got you, brother. No. 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 Sammy. Sammy. Você está aí, sim. Ah, ele está aqui, sim. Ele vai sentir todos os seus ossos se quebrarem. Vamos. Cada um deles. Vamos demorar o que for preciso. Sebi, tudo bem, tudo bem, eu sou aqui, eu sou aqui, eu não vou deixar você, eu não vou te deixar Eu não vou deixar você, eu não vou deixar você, eu não vou deixar você